Três irmãos e seus filhos ridicularizam, sem teto, jogando um pedaço de pão em seu rosto. Eles riram quando, de repente, o homem tira a barba falsa e mostra o seu verdadeiro rosto. Os irmãos Sávio, Túlio e Costa e seus quatro filhos estavam voltando para a casa do shopping em uma noite de sábado, até que eles encontraram sem teto, sujo e velho. O cara de barba surrada e fedorento bloqueia o caminho estendendo a mão por alguns trucados. Esses mendigos hoje em dia são difíceis. Sai daqui! Sávio retrucou. O pobre homem não se moveu e ficou parado olhando para eles. Os irmãos cobriram seus narizes e passaram pelo pobre desapontado. Mas o cara ainda estava por perto. Ele sabia para onde eles estavam indo e, em seguida, o seguiu. Momentos depois, os irmãos e seus filhos, Jack, Tiago, Ardão e Milena, todos, com seus vinte e poucos anos, desceram no café apenas para reencontrar o velho estranho. Assim que o chamaram de nomes e se aproximaram para espancá-lo, ele arrancou a sua barba falsa e ficou diante deles, deixando-os abalados. Acho que ele está nos seguindo. Ele sabe que somos ricos e veio para fazer dinheiro de graça. Vai embora, seu velho! Afaste-se do nosso carro! Não suje com seu casaco fedido! Tiago gritou. O homem desapareceu na rua, mas ainda sabia exatamente para onde eles iriam. De alguma forma, ele conhecia muito bem a agenda do dia. A família estava indo à igreja. Os irmãos foram lá conhecer o melhor amigo de seu pai, Michael, padre Frederico, para convidá-lo para jantar na semana seguinte. Michael tinha 78 anos e enfrentava sérios problemas de saúde. Ele sentia que a sua morte se aproximava e queria organizar um pequeno encontro com familiares próximos e seus amigos de infância. Novamente, os irmãos e seus filhos notaram o mendigo do lado de fora da igreja. Eles estavam furiosos e Jack, o mais velho dos quatro primos dessa vez, queria realmente tomar alguma ação e acabar com aquilo. Jack, com raiva, empurrou o homem para longe, chamando-o de nomes desagradáveis. Seu irmão, Tiago e o primo Adão se juntaram a ele para repreender o pobre homem mais velho que começou a chorar. — Por favor, me solte! Eu estou com tanta fome! — Foi apenas uma coincidência. Eu estou em todo lugar onde quero que vocês vão! Ele chorou. — Uma coincidência? — Eu acho que não. Você está nos perseguindo há algum tempo. — Vai embora! Eu não quero falar com você de novo! — Falou Jack. — Ei, fique tranquilo. Ele é apenas um mendigo comum. Por que perder tempo com ele? — Dê a ele pão! Jack pegou um pedaço de pão e atirou na cara do pobre homem. — Conseguiu o que queria? Agora afaste-se e não nos veja de novo! Todos iram muito vendo a reação do homem. Exceto Milena, a prima mais nova. — Jack, pare! O que você está fazendo? Ela pulou em defesa do pobre pedinte. — Não é assim que você trata os pobres. O vovô não gostaria disso. Nosso avô é apenas um idoso tradicional de 78 anos. Ele e seus pontos de vista. Michael sempre promoveu a vontade em seus filhos e queria que eles tratassem a todos sem qualquer discriminação. Mas à medida que cresciam, eles se esqueceram de seus valores e levaram vidas egoístas, sem saber como tratar e respeitar as pessoas. Embora Michael tentasse ao máximo colocar os seus netos no caminho certo, eles também seguiam os passos de seu pai. Tirando Milena, que era gentil com todos e não pôde suportar a crueldade que seus tios e primos trataram o pobre homem. — Sinto muito em nome deles, gentil senhor. Por favor, perdoe-os. — Aqui está. Pegue-se dinheiro e compre um jantar quente. Por favor, esqueça o que aconteceu. Ela se desculpou com o velho. Então, de repente, o estranho começou a derramar lágrimas. Mas dessa vez, foram lágrimas de alegria. Ele sorriu, deu um tapinha no ombro de Milena e abraçou, chocando a todos. — Ei, quem você pensa que está tocando? Tire as mãos fedidas da minha irmã! Jack gritou. Assim que eles o xingaram e se aproximaram para espancá-lo, o velho arrancou a sua barba falsa e ficou diante deles, deixando-os todos sem reação. — Vovô, é você! Todos ficaram completamente abismados e paralisados naquela hora. — Por quê? Estão surpresos ao me ver sobre esse sorriso fedorento, com esse casaco esfarrapado? Michael disse. — Eu pensei que ensinei os meus filhos e meus netos a respeitarem a todos, sem discriminar entre ricos e pobres. — Vovô, nos desculpe, não sabíamos que era você. Os netos se desculparam percebendo seu erro. Mas Michael não estava convencido. Ele chamou a todos para casa para uma pequena discussão. Curiosos, os filhos e seus netos se reuniram em torno de Michael mais tarde naquela noite. Surpreendentemente, um advogado também estava lá. Segurando um arquivo de documentos que viraria suas vidas de cabeça para baixo. Michael se levantou do sofá e atravessou a sala primeiro descrevendo o quão duro ele trabalhou para construir o seu império. — Minha vida não foi fácil. Eu trabalhei muito para ganhar dinheiro. — Esta decisão não seria tão fácil, a menos que eu descobrisse quem entre vocês é o mais merecedor. — Pensando nisso, eu criei um plano e me aproximei de vocês disfarçado nas ruas. Michael queria selecionar a quem deixara sua herança e negócios. Ele se disfarçou de sem teto e se aproximou de seus filhos e netos para classificá-los, de acordo com quem herdaria mais e quem receberia menos com base em sua bondade e respeito pelos outros. — Para sua surpresa, só uma pessoa entrou na lista. E foi Milena. — Me dói anunciar que deserdei os meus filhos e três netos do meu testamento. Apenas uma neta. A minha querida Milena herdará toda a minha riqueza depois que eu me for. Nenhum de vocês, exceto ela, receberá um centavo. Embora os filhos e netos de Michael tenham implorado para ele mudar de ideia e redigir o testamento, Michael simplesmente recusou. — Você não pode governar o mundo e julgar alguém pela aparência só porque seu pai é um homem rico, disse Michael, enquanto seus filhos e netos estavam cabisbajos e envergonhados. — Vocês não vão levar dinheiro e ouro para o túmulo. Vocês só levarão o amor e o respeito que vocês conquistarem em sua vida. — Nunca se esqueça. — Somos todos humanos que precisam ser gentis uns com os outros, independentemente de nossa riqueza. — Trabalhei duro para estar onde estou hoje e não desejo entregar cegamente a minha riqueza para os meus filhos e netos que não sabem respeitar os outros. Michael ficou feliz por ter deixado sua herança para Milena, que realmente merecia e nunca se arrependeu de sua decisão. — Essa história é inspirada em histórias da vida cotidiana. Qualquer semelhança com nomes ou locais reais é mera coincidência. Por favor, curta e inscreva-se em nosso canal para mais histórias fascinantes.